Os Balcãs novamente debaixo de água, depois das grandes inundações de maio. Na Croácia, após uma semana de chuvas ininterruptas, mais de 2 mil pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas em Karlovak e Sizak. Não há vítimas mortais a lamentar, contrariamente à Sérvia, onde as inundações provocaram a morte a uma pessoa.